1 Vou mandar Debaixo, desbaixo Onde está a casa com os três? Onde está a casa com os três? Onde está a casa com os três? Onde está a casa com os dois? Onde está o pessoal? Onde está o pé? A construção na Casa Verde Onde está? O inimigo é direito, hein? Muita tropa nessa vacação aqui, pessoal. Nessas casas da frente aqui, tem rébertais. É verdade, não é novo. O inimigo tá no oeste, tá assim. 300 metros oeste de vocês, tá aqui. Demorou, demorou. O inimigo na linha de árvore aí, ó. Eu tô precisando de cara com vocês, o Jock. O Lash. Estou indo escavando aqui. Estou indo escavando aqui. Estou indo escavando aqui. Tem um inimigo, né? Tem perdada de mil caminhões aí. Jock, atenção. Tem bandaria chegando no seu Lash. Agora, quem tá dando? Pro 2. Pra mim pro 8. Vamos, venta aí. Pode ainda chegar no Lash para o 2. Vamos, vamos. 0-2-2, 0-2-2. Lash para o 1. Se abriga, pessoal, se abriga. Vamos, o Bambu. Tô atacando o G.E.R.I.S. lá direto Ua! Tem uma rápida! Tenta atacar na casa, galera, eu acho, hein? Dentro da casa ali Já tá atirando o rádio, pô Já tá atirando o rádio, Derek, dessa rápida Pesadeu tá vindo, né? Não tinha o Shuggle Ó, lado esquerdo, fumaça Provavelmente brindado em meio daí Visual Visual, Marcel, cuidado Repete, por favor, Joe As duas, as duas, as duas, as duas Não precisa de ajuda Joga fumaça Calma, 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 deixa eu dar sinal Valente, tem fumaça? Esse blindado tem atratador Desembarca, desembarca, desembarca Desembarca e sai de trás do blindado Traseira livre Aquele blindado ali Aquele blindado ali Aquele blindado ali Não tem gunner, hein? Pessoal, se preparam de tanque Opa! Ele tá de AT, não fica correndo, não Selva, é blindado Ele é blindado A cadeira está marcada Tá forte Senhores, não perde tempo Com esse blindado aí não Atire no gunner Atire no gunner Ele tá em combate aqui Nas proximidades da bandeira de defesa Atire no gunner Ele tá fugindo pra 200 Selva É blindado pro 762, porra Atire nele Ó, brinda Vinha pra frente, vinha pra frente, atire Pessoal, não atirem Pessoal, não atirem Pessoal, atirem Pra gente fazer bem Tem que bater quieta Pegar um porra aqui Não, não atrás Tem que fazer uma Descer na sua direita E outro Tem que ser um próximo ...são descer pela minha Descer na sua direita Lá Em Brasileira Descer no seu meio Descer na sua direita Acredito que não Vem com ele Eu toque na sua bandeira Tudo bem nebenar A gente se perde aqui A gente se perdeu Fica em casa A gente se perdeu Negativo, tô variado, tem que dar RTB Vambora pessoal, vambora para o ataque Vambora para o ataque Minhas dano RTB Mas tem DBD? Passa baixo Negativo, sem confirmação de DBD Marcaram 3 veículos Marcaram no desespero Cara, tem blindado sim Blindado inimigo Nossa, muita infantaria na frente Estão com base aqui Estão com base aqui Muita infantaria de 12 Segura pessoal, vou jogar guarda Segura aí, gosta Segura aí, gosta Base, base deles aqui Base deles Cuidado, tem cara à esquerda também Alfa, vem pela direita comigo Muitos contatos aqui na esquerda 110 Muitos Alfa, consegue vir na direita comigo? Tô, tô levantando para o confininho Pera aí Tá, voltando para o Repair ou 3? Precisa onde? Para Pernigo, o ataque é caralho É, Leste Tava dando cobertura aqui de cima da pedra Vai, 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 vai Vai, caralho Aquele... Aquele... Aquele APC lá de K-12 Tá lá ainda? É aqui do Leste Sem confirmação Dois, avança lá o mais rápido possível Porque eles estão sem RAB Tô tentando... Não, eles estão com o RAB Acabei de marcar aqui RAB eles estão pro nosso lado Tô tentando remover pro 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 lado Tá, firma o veículo aí pro AP Cuidado aí Tô tentando remover pro lado Médico? Bora, pessoal Vamos ter essa FAB deles aqui Tret, cadê você? Tem um SED aí Ele tá já suprimido aqui Não sei que sair Eu tô dentro da... Eu tô na base deles aqui Tem que escavar essa FAB Tem que disparar essa FAB Tem que disparar essa FAB Aonde eu tô? Me habilita essa bosta aqui RAP Pô, gente Expliquei a gente que quiser Cobra direita aqui, RAP Cobra direita, tem que ir pro esquerda Ok Abrams, tem mina na estrada Minas na estrada Trata Cobra com o pomander aí Dois atos parados Marcado aí Sim Construção aqui também Vou montar um morteiro aqui Nunca ouvi falar É que eu morro aqui Pela frente, cuidado Pessoa reta 4 também tem enemy Tem grupo aí Tem grupo pra gente avançar Se for jogar morteiro Joga exatamente na marca Que eu vou fazer lá Aqui na saída da água Beleza Tem enemy vai indo? Tira que ir pra frente ou não? Vamos Bora Cobra Cobra Tá mantido Vamos embora, não para não Tem equipe aqui? Tio, tá vindo de 150 metros, não tem mais de nada Tio na direita, tá aí Tô vendo que o salto tá cobrindo a gente Bravo, vai voçando pela esquerda aí, mas Pega o meu local que a gente tá indo, vai pela barra Tô atira aqui, por cima do morro Tô aqui pela direita, precisa ser aqui Grossa, a granadeira foi pér Fui eu Atenção Muito cara dentro dessa RAF deles aqui Quem tiver granadeira, vamos colocar nelas Se puder colocar mais, eu agradeço, a gente vai botar um negócio aqui Tô ouvindo tiro lá dentro Levei 12 caras na bandeira, direita no meio do mapa OUBER Atenção OUBER 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 Pessoal, vambora, vamos entrar no celeiro na frente Bravo, consegue cobrir a gente avançando Vai aqui Os cara tá saindo do celeiro aqui das terrasse aqui, Jofre Sim. Sim. Vamos lá, Alfa Cuidado ai. Cuidado ai Eu venho aqui, um batido OUBER A gente tá tudo aqui dentro, galera É só encostar aqui na RAF deles Mas a gente faz um choque de ali Ajeita na debilidade Marca ai onde que é que você caiu Aliado na celeira Aliyado na celeira Aliyado de onde tem isso? Caralho, tomamos nas costas? É, tinha cheirador Parece que tá na pedra de onde a gente saiu ali mesmo Boa! Aqui, a marcação que eu cair, o morteiro? Beleza, aqui, aqui Estou limpo Tô em pé Sentido sul, pra bandeira Tô com você Black Hawk, não é o negócio Tô mergulhinho Agacha Black Hawk, vem pra cá Precisa avançar não Agacha aqui, agacha na frente aqui, mantém a lança Vai mandar morteiro na marcação Pode? Não, precisa não Precisa não, acho que não Vai acabar acertando aliado Mas eles estão tudo dentro desse galpão aqui Vou segurar Grava, vem pra cá Alguém tinha que pegar aquelas 50 ali Quantos gravos? Tem um ZBL na RAB do L12 Vem na frente aqui É nosso, é nosso Vamos pegar já ZBL não, ZBD São os 50, vamo sumir Vamo sumir, vamo sumir Tá funcionando essa bosta? Vou recarregar esses 50 Estadilas vai atacar o raid ali Acho que não Temos duas aqui não Valeu, 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 obrigado Trap Tô na cobertura, temos duas bandades Só tem duas bandades Tô no cover Eu acho que eles estão com base aí na frente Vamo lançar até ali Tão duas oportunidades, galera Vamo lançar uma menor Tenho duas Vem junto Valeu, valeu Rápido que eles 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 Tem um ZBD Tem um ZBD Tem um ZBD Tem um ZBD ao sul do céu A RAB tá aqui dentro A RAB tá aqui dentro A RAB tá aqui dentro Tô dentro da RAB aqui, hein Aliado aqui dentro da RAB Que fora? Que fora? Que fora? Blindado e não morro Blindado e não morro Puta que barulha Blindado e não morro Blindado e não morro C ambassador Tem um ZBD De um ZBD Lá da RAB De um ZBD Coço de상era Meu Karez wardrobe Ele terá um Borde Lá da RAB Como se naquele ZBD Ok vamos lá Não consiste A deficiência Estado Ser dos Cel Records Eu vou pegar uma boa... Ela manda mais, 2 sniper É só um zvd Cuidado Mandando minha arma, por favor Inimigo vindo 270 Bem perto Está carregando 50 Tem inimigo vindo nas nossas costas Sim, sim, ele caiu 50 Do top dela, é inimigo Também vai no morgueiro lá Inimigo 291 291, inimigo Tem inimigo norte Nas smoke vermelha Tem inimigo norte Temos atacado a garrafa além da 4 Precisamos remover essa capa Sim Aperto a capa Valeu Pegou ele Os norteiros acertaram? Estou morto Obrigado Boa Boa Vou deixar vocês na parte sua Eles estão vindo tudo do eixo Vou limpar a casa onde ele estava Estou ali Estou atingindo Estou atingindo Estou atingindo Mais um de repente destruído Estou atingindo Tem inimigo aqui, tem alguém? Estou ali Caramba Caramba Estou atingindo Estou atingindo Estou morto Estou morto Estão vindo tudo do norte Estou vindo tudo do norte Tempo de inimigo trackeado Acabou minha empresa Tempo de inimigo trackeado Mas não consigo destruir ele Ficar no corpo da minha empresa 11 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 18 Pessoal, nós estamos lá, inclusive com o cara fraqueado, mas atualizado, hein? Acabou a P, não conseguiu destruir. Estou blindado. Ao norte, ao norte, ao norte, ao norte, ao norte, ao norte. Mas eu sei não, mas eu não sou barra aí, pô. Fala, vocês estão com uma reparecente aí? Totalmente ao norte, cara. Ai, caralho. Obrigado, ó. Ficou calma. Eu acho que veio de 111 isso aí, 111. Ele é dentro aqui. Ele é aqui de dentro? Eu acho que foi ele. Peguei, peguei, peguei. Dentro. Foi, foi. Pegou? Foi, foi. Pode ter mais em cima, pessoal. Confira aí. Tem um médico aqui. O cara que falou que eu tiro o helicóptero aí, mano, consegui pousar o helicóptero pegando fogo, arrumar ele. Vamos recuperar ele. É foda, mano. Vamos assistir o helicóptero. Saiu o helicóptero, porque não trabalha. Vamos assistir o helicóptero. Eu acabei brisando. Montei um negocinho ali pros meninos. Eu montei aqui, tá? Deixei por lá. A gente tem que empurrar esses caras do norte aí, cara. Tirar esses caras daqui. Ó. A gente vai ajudar a gente a empurrar esses caras. 215. Merch. Eu vou jogar. Estão sem motor. Foi hora. A galera que tá nascendo no ataque. 215. Tá nascendo no ataque aí, ó. Eles estão tudo naquela marcação. Estão de vez comigo, se possível. Vou jogar o helicóptero sem motor. 106. Tem um helicóptero lá que tá... Saltando pra gente aqui. Fique eu aqui. Fique eu aqui. Fique eu aqui. Fique eu aqui. Ali tem um helicóptero. E um helicóptero no frente mesmo. Fique eu ali, hein. É um helicóptero na esquerda. Fique eu ali e o helicóptero aqui. Fique eu ali e o helicóptero aqui. Fique eu ali e o helicóptero 276. Fique eu ali, hein? Obrigado, tem duas lá, meu deus Cara, tem comida cheia da esnorte ali em cima da montaela E nunca critiquem o Willer Caralho, velho, tem inimigo Tem gente atrás, tem gente atrás, tá me cheirando aqui Galera, já prepara mobilização aí pra sair do industrial e vir aqui pra Bunch Tem nessa casa onde tá o Willer, tem um cara lá dentro Não, não tem, ninguém, não tá na minha casa Tem um cara do outro lado Cadê você na rua, velho? Cadê você na rua, velho? Ele vai no meu lab, é que eu tô nem santaria aqui, mano Cadê você a correr no meu lab Floresta aqui, ó, entra no meu lab Castelo, a gente vai aqui na parte dos dois Do nove, perdão Não faz o que show do teu suit aí, mano Do nove, a gente não pôs o cara, hein, nove Caralho deles, eu consigo esses putos de longe A gente vai aqui, mas eles deitam Fudeu Os L podem ali matar Caralho, acertaram o nosso tanque Foi da frente ali Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Essa é a munição que você precisa? Ou é construção? Sabe o que parece Não tem Matei, matei Vai matar as bolinhas, só a munição Aqui na frente, não tá assim Ele vai matar as bolinhas Há um pé Vem, vem Abaixo, você falou da minha esquerda Vem, vem Vem, vem Vem, vem Fim Vem, vem Vem, vem 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 Eu vou tentar pegar aqui 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 Eu não choro, vocês eu não vou